A Comissão de Finanças e Tributação debateu sobre o registro de violência contra a pessoa com deficiência em boletins de ocorrências da Polícia Civil e da Polícia Militar. O projeto de lei de autoria da deputada Marlene Fengler foi elaborado com a finalidade de acompanhar e monitorar o mapa da violência contra as pessoas com deficiência. No ano passado, na Comissão de Direito da Pessoa com Deficiência, nós solicitamos as informações da Secretaria de Segurança Pública, os dados sobre os indicadores de violência contra pessoas com deficiência. E a Secretaria nos informou que não tinha essas informações. E aí, com base nisso, é que apresentamos esse projeto de lei para que as delegacias de Polícia Civil e Militar registrem nos boletins de ocorrência a especificação quando a violência é cometida contra uma pessoa com deficiência. A proposta, relatada pela deputada Luciane Carminati, foi aprovada. Registro que não há óbice em relação à função de análise nesta comissão. O PL relatado prevê que, nos dados estatísticos anuais sobre violência divulgados pelo Poder Executivo Estadual, deverá constar as seguintes informações de violência praticada contra as pessoas com deficiência. O número de ocorrência registrados pela Polícia Civil e Militar, o número de inquérito instaurados pela Polícia Civil por tipo de delito e o número de inquérito policial encaminhado ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. O colegiado também aprovou o projeto, relatado pelo deputado Jerry Compe, que prorroga o pagamento de ICMS dos estabelecimentos que tenham sido atingidos por catástrofes climáticas, incêndios ou qualquer outro evento que paralise sua atividade comercial. E, por fim, ficou previamente agendada uma audiência pública para o dia 24 de maio, às três horas da tarde, com o secretário de Estado da Fazenda, para a apresentação dos relatórios do último quadrimestre de 2020 e do início de 2021.